Rapaz, essa é aquela brincadeira que você tem que derrubar o pau Sair correndo e tocar no poste Porque se não tocar no poste, parceiro, vai levar porrada até desmaiar O nome dela é Cuscus Saraiva vem cá pra gente brincar De cuscuz e depois joga bola De cuscuz, não sei brincar Viver, te explico agora Se o pau cair, só lamento porrada nas costas e o murro num rim Você vai para o inferno se deixar o pau cair Deixou cair, deixou cair Por favor, meu Deus do céu, me ajude a sair daqui Venha pra mim, venha pra mim Tá amarrado, Deus é mais, nem brinquedo já desisti Vou me ensaí, vou me ensaí Se gostou, deixe seu like, se a gente te fez sorrir Dá um like aí, dá um like aí Ó sacana, ó só brinca e se você aguentar, levar murro nas costas, murro Ó sacana, ó só brinca e se você aguentar, levar murro nas costas, 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 murro nas costas,